As energias limpas são a chave do futuro do planeta, como muito bem ficou patenteado na cimeira do clima de Paris, que terminou com um vasto compromisso mundial, ainda que com metas pouco ambiciosas, segundo os críticos. Por cá, o Centro Regional de Energias Renováveis e de Eficiência Energética da CDO organiza na praia um seminário de validação em certificação de instaladores de sistemas solares fotovoltaicos isolados. O ECRI pretende, com a realização deste evento na capital caverdiana, chamar a atenção para uma efetiva aposta em energias renováveis na subregião. Para isso, há que começar pela capacitação dos recursos humanos. Efetivamente queremos capacitar, mas queremos capacitar bem. E esse seminário é ligado à questão da certificação de instaladores de sistemas fotovoltaicos isolados. O que se quer, efetivamente, é que a nível regional tenhamos uma uniformização da capacidade dos técnicos que fazem a instalação de sistemas solares fotovoltaicos. Isto por forma a evitar os problemas que nós temos vindo a verificar, problemas de instalação dos equipamentos, qualidade de instalação dos equipamentos. Quando Cabo Verde diz querer atingir a meta dos 100% renovável, o ECRI dá o seu contributo, mas com uma visão mais alargada a nível de toda a nossa subregião oeste africana. Este é um seminário regional. O que nós queremos, efetivamente, é implementar um esquema regional de certificação, em que um técnico caboverdeano, por exemplo, que seja certificado, possa trabalhar em outros países da região, digamos, e ser reconhecido. Sistemas fotovoltaicos são sistemas solares, portanto, que utilizam os painéis fotovoltaicos para a produção de eletricidade. Numa região onde abunda o sol, há que potencializar ao máximo este recurso natural amigo do ambiente e reduzir paulatinamente o uso de combustíveis.